Eu pensei que vou Você guarda ainda a coxa de letalho Que durante a nossa pobreza Serviu como agasalho Cada pedaço tem um pedaço do meu coração Juntos fizemos um lindo trabalho Que será sempre uma recordação É bem verdade que tem agora a coxa de sentir Mas o que vale tanta riqueza Se penso em você e você em mim É bem verdade que tem agora a coxa de sentir Mas o que vale tanta riqueza Se penso em você e você em mim Em nosso amor houve dias de aventura De alegria e depois tanta amargura Desesperada te deixei triste a chorar E você com o seu orgulho Não quis pedir para me voltar É bem verdade que tem agora a coxa de sentir Mas o que vale tanta riqueza Se penso em você e você em mim É bem verdade que tem agora a coxa de sentir Mas o que vale tanta riqueza Se penso em você e você em mim Música 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 Obrigado.